Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez aqui no canal do Bebê Prático, pra quem não me conhece, meu nome é Denise e eu estou hoje, gente, com o projeto que foi prometido a semana passada, tá? Eu fiz esse projetinho aqui, gente, porque nós estamos aí com muito problema com toalhas em banheiros, né? As pessoas têm que secar a mão, vão secar a mão na mesma toalha, enfim, né? Até isso aqui, gente, por incrível que pareça, foi uma sugestão do meu marido, tá? Então, eu resolvi fazer esse porta-papel toalha, tá? Que a gente pode estar colocando no banheiro, na cozinha, em áreas comuns aí, pro pessoal poder estar secando as mãos, né? E estar pendurando aí, ó, no seu banheiro, na sua cozinha. Aqui atrás, ele tem um zíper, ó, onde a gente pode colocar o nosso papel toalha, o papel toalha vai aqui dentro. E aqui, gente, ó, ele é feito de uma medida, ó, que a gente puxa com facilidade, tá? Deixa eu só, é porque ele tá sem apoio, ó, a gente puxa o papel aqui com facilidade, tá? Então, ele vai correr aqui dentro, ó, sempre muito fácil, tá? Então, essa medida que eu dei pra vocês, que vai tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, ele fica assim, tá? Então, a gente pode estar usando aí, dessa forma, pendurado. Pode estar colocando sobre a mesa, sobre a peça, sobre a peça do banheiro, né? Enfim, a pia do banheiro. A gente pode estar usando aí, de várias formas, esse porta-papel toalha, tá? Então, eu já tinha dito que eu ia dar esse porta-papel toalha pra vocês a semana passada, tá? Então, desenvolvi o projeto, fiz uma peça-piloto primeiro, né, pra ver se dava tudo certo. E agora, deu, e é essa pecinha aqui, ó, tá? Então, ela fica, ela tem esse zíper atrás, e aqui a abertura pra saída do papel com facilidade, sem ele ficar enroscando, tá bom? E, gente, mais um aviso, tá? A lista toda de material vai tá aqui embaixo, no rodapé do vídeo, tá? Segunda-feira, nós começamos a nossa maratona do bebê prático em costura criativa. Gente, dá estaca zero. Então, aqui embaixo do vídeo, aonde tá toda a lista de material, vocês vão encontrar dois links, tá? Um link é pra inscrição. Sem a inscrição, vocês não vão poder participar da maratona. Então, tem que ir lá, fazer a inscrição, tá? Preencham todos os dados direitinho. E também o link do WhatsApp, pra vocês participarem do grupo do WhatsApp. Por que que eu estou pedindo as duas coisas, gente? Porque, pra algumas pessoas, eu vou mandar pelo e-mail, e pra outras, eu vou mandar no grupo. Material, que nós vamos ter apostilas, tá? Deixa eu pegar minha apostila aqui, pra vocês verem. Deixa eu pegar ela aqui. Cadê minha apostila? Deixa eu pegar, rapidinho. Olha, gente. Então, ó, tá tendo... Essa aqui é a apostila, é da primeira aula, é essa apostila aqui, ó. Que vocês vão imprimir, tá? Ela tem várias coisas aqui, ó. Tudo muito bem explicadinho. No final, tem uma parte pra que vocês façam anotações. Aqui, ó. Aqui tem as anotações gerais, tá? Então, toda aula, gente, nós vamos ter uma apostila. E quando nós vamos... Aqui, essa primeira aula aqui, vai ser uma aula de material que a gente pode estar usando. Enfim, gente. Tudo que a gente precisa aí, pra poder iniciar na costura criativa. Dada essa pandemia, que as pessoas não têm mais aulas presenciais. Então, nós vamos pegar pela mão e vamos ensinar da Estaca Zero em cinco dias. Eu iria fazer essas aulas ao vivo, tá? Mas como nós estamos tendo muito problema com internet aí, o pessoal não tá podendo perder tempo. Então, essas aulas serão enviadas pra vocês. Elas vão ficar no ar setenta e duas horas. Então, vocês recebem a aula. Já vai lá, já assiste. Já pega lá, já imprime a apostila daquela aula. Já anota todas as dificuldades. Tudo certinho. Então, eu vou postar a primeira aula no dia vinte. No dia vinte e um, eu vou avisar dentro do grupo da maratona o horário da nossa live. Aí sim, nós vamos fazer uma live durante o dia para tirar dúvidas, tá? Então, aí eu vou tá respondendo as dúvidas de todo mundo. O pessoal vai tá aí no chat, a gente vai tá conversando aqui no YouTube, certo? Então, no dia vinte eu posto a aula. E no dia vinte e um, eu tiro as dúvidas da aula do dia vinte. No dia vinte e um, eu posto a aula do dia vinte e um. No dia vinte e dois, eu vou tirar as dúvidas da aula do dia vinte e um. E assim, sucessivamente, certo? Então, um dia eu posto a aula. No dia seguinte, nós vamos tirar as dúvidas, tá? Mas, gente, façam a inscrição de vocês. Senão, vocês não vão receber as aulas. As aulas vão ser gravadas e editadas. Então, vocês vão poder tá assistindo essas aulas aí dentro das setenta e duas horas. Vocês vão tá assistindo, vão tá tirando dúvidas. Tudo certinho lá, tá bom? Então, pra eu fazer ao vivo, fica mais complicado. Porque ao vivo e ao vivo fica a aula só vinte e quatro horas no ar. E o pessoal não tem como assistir e acaba perdendo o fio da miada, certo? Então, vamos fazer a coisa certinha. Essa é a nossa primeira maratona. Se Deus quiser, nós vamos ter muitas outras aí, tá? Então, os dois links. O link de inscrição e o link do WhatsApp. Vocês cliquem lá, já entrem no grupo. Porque o material, tá? Todo o material será passado pra vocês pelo WhatsApp, tá? Então, eu vou mandar postila. Vou mandar moldes em PDF conforme a gente for executando as peças. Nós vamos mandar os moldes. Tudo certinho. E todo o material, tá? O material adicional vai ser enviado pra vocês no grupo do WhatsApp, tá? E eu vou tá avisando vocês, passando os links também no grupo. E também por e-mail. Mas como os e-mails, às vezes, não chegam, caem na lixeira. Tem gente que preencheu o e-mail errado, né? Que eu já tive vários e-mails aí que foram devolvidos pra mim. Que eu já passei algumas instruções, né? Então, muita gente aí teve problema, tá? Então, eu estou avisando vocês que vai ser nesse sistema. Então, não se esqueçam. São dois links. Um de inscrição e um do grupo do WhatsApp. Ok, pessoal? Então, vamos lá agora pra execução desse projeto aqui, tá? Que é um projeto muito rápido, muito fácil e muito útil na atual conjuntura. E mesmo depois, né, gente? A gente pode tá usando isso aí na cozinha, protegendo o nosso papel toalha, não deixando ele aí aberto, né? Então, fica uma coisa bem protegida aí pra vocês, tá bom? Então, agora, bora trabalhar que a execução do projeto segue na sequência. Eu volto já já. Bem, gente, pra gente fazer a tampa do nosso porta-papel, ó. Que é essa tampa aqui, ó. Essa tampa que vai dos dois lados aqui. Essa aqui é a minha peça piloto, então, ficou um pouco torto aqui, tá? Mas, pra gente fazer a tampa, nós vamos pegar um CD, tá? Ou um CD, ou a gente mede a circunferência, tá? Que tem que ter 16 centímetros de circunferência. Então, se vocês tiverem alguma coisa aí que tenha 16 centímetros de circunferência, beleza. Senão, a gente pega um CD. Nós vamos riscar o CD em volta. Aqui, ó. Vamos riscar o CD em volta, ó. Então, risquei a circunferência do CD. E na volta todinha, nós vamos medir dois centímetros a mais, ó. Então, a gente vem com a fita métrica, ó. E vamos fazendo dois centímetros a mais pra gente fechar essa circunferência. Porque essa circunferência tem que ter 16 centímetros, tá? Ela vai ficar um pouco maior, depois a gente tem que refilar. Mas, eu sempre prefiro fazer isso um pouquinho maior do que a gente ter que ficar aí depois, é, faltando, é, faltando circunferência, tá? Então, ó, dois centímetros a mais. A gente faz assim, ó. Na volta todinha, a gente faz essas marcações aqui. E aí, a gente vem unindo, ó. A mão livre mesmo. A gente une aqui. Vai arredondando, ó. Pra gente fazer a tampa. Então, esse é o único molde que a gente vai precisar, é o molde da circunferência da tampa, tá? Ó, a gente vai unindo. Depois eu vou explicar pra vocês como é que a gente faz pra ficar... Ficar bem redondinho, bem certinho, ó. Tá? Ó. Então, vai ficar dois círculos assim, tá? Nós vamos recortar. Aí, a gente recorta ele aqui, ó. Recortamos a volta toda. Depois a gente arredonda melhor. Eu já vou explicar pra vocês como é que a gente faz esse redondinho bem certinho, tá? Ó. Então, é o único molde que nós vamos precisar. O resto são só medidas. Pronto. Aqui, ó. Então, ficou esse redondinho aqui. Aí, a gente faz isso aqui, gente, ó. Dobra no meio. Dobra em quatro, na realidade, tá? Nós vamos dobrar os quatro cantinhos aqui. Eu, normalmente, gente, depois eu passo sempre em papel cartão ou em acetato, né? Pra ficar o molde já definitivo. Ó. E aí, a gente faz isso aqui, ó. Gente, arredonda. Tira todas essas beiradinhas aqui, ó. Bem redondinhas, ó. Vira dos dois lados, vê o que sobrou e tira fora. Pronto. Então, ele fica esse redondo aqui. Que é a tampa do nosso porta-papel toalha, tá? Que é essa tampa aqui, ó. A tampa da lateral aqui, certo? Depois ele fica saindo dessa forma aqui, tá? Então, essa é a única medida. Esse é o único molde que nós vamos precisar. Então, nós vamos cortar duas vezes no molde. Nós vamos cortar duas vezes no tecido, duas vezes na manta e duas vezes no forro. E o resto das medidas tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, agora a gente se encontra lá na máquina pra gente começar a montagem da nossa peça. Bem, gente, eu já tô com todo o material aqui, ó. Então, aquele molde redondinho que nós fizemos, ó. Eu já recortei ele, já pus a manta e coloquei e fiz o sanduichinho aqui, tá? E aí, eu passei uma costura de segurança na volta toda, em volta das duas tampinhas, tá? Então, tá aqui as duas tampas. Aqui tá a nossa alcinha. Nós vamos começar por ela. Nossa alça aqui, ó, é um... Eu faço ela como a gente faz na alça de bolsa, tá? Então, a gente marca o meio, ó. Marcamos o meio, jogamos pra dentro aqui. E aí, jogamos aqui, ó. Aí, a gente faz isso aqui, vamos dobrar ela aqui. E vamos passar uma costurinha de um lado e outra de outro, tá? Então, vamos começar por ela aqui já, tá bom? Deixa eu ligar minha máquina, que pra variar ela tá desligada. Então, vamos lá. Passar essa costurinha e deixar essa alcinha prontinha, que é a alça que nós vamos pendurar, tá? Pronto, ó. Então, ela fica desse jeito aqui. Quem quiser pôr aquele viezinho no meio, pra dar uma estruturada na alça, pode pôr. Eu aqui acho que não tem necessidade. Então, por isso que eu não pus, tá? Então, fica dessa forma aqui. Vamos reservar essa alcinha aqui junto. Meu zíper tá aqui. Meu cursor tá aqui no cantinho. E aqui, gente, ó. Agora aqui, ó. Nós vamos trabalhar da seguinte forma, ó. Então, tá aqui o meu forro e a minha parte principal. Eu fiz um pequeno matelaçado aqui, ó. Mas não tem necessidade. Quem não quiser fazer esse matelaçado, não tem necessidade. Já estruturei, tá? E fiz o matelaçado aqui nessa parte principal aqui, tá? Vamos reservar isso aqui. Na parte do forro, gente, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos dobrar aqui no meio, no sentido do comprimento. Aqui, ó. E vamos marcar o meio, ó. Vamos marcar o meio aqui, fazer um piquezinho de um lado. E um pique do outro lado. Aqui. Porque aqui nós vamos fazer uma marcação, tá? Ó, então a gente faz um pique, acha o meio aqui. E vamos fazer uma marcação aqui, ó. A marcação, gente, vai ser a seguinte, ó. Pelo lado do avesso, aqui, no centro. Nós vamos marcar dois centímetros e meio de cada lado, tá? Então, deixa eu fazer essa marcação. Deixa eu pegar meu lápis. Aqui, ó. Eu vou marcar dois centímetros e meio antes do pique, tá? Dois centímetros e meio aqui, bem no meio. Ó, dois centímetros e meio. E aqui a mesma coisa, dois centímetros e meio, bem no meio. E aqui agora, nesse meio aqui, ó. Nós vamos fazer uma linha, ó. Bem no meio, aqui, ó. Até a marcação dos dois centímetros e meio. Então, fica essa linha marcada aqui no meio, ó. Tá? E o que que eu vou fazer aqui, gente, ó. Nós vamos fazer uma marcação de um centímetro, tá? Então, nós vamos pôr meio centímetro pra cada lado aqui, ó. Então, nós vamos fazer a marcação de um centímetro aqui, ó. Vamos deixar meio centímetro pra cada lado, ó. Vamos marcar um centímetro aqui e aqui embaixo a mesma coisa, ó. Um centímetro. E vamos fazer um quadradinho aqui, ó. Isso aqui nós vamos... Vai ser a abertura por onde vai passar o papel toalha, tá? Ó. Vamos fazer isso aqui. Então, nós fizemos esse quadradinho aqui, ó. Ó. Então, fica esse quadradinho aqui. Deixa eu pôr mais pra baixo, que eu acho que é mais fácil vocês visualizarem na mesa. Ó. Então, ficou esse quadradinho aqui, tá? Que que nós vamos fazer, gente? Nós vamos pegar a parte principal aqui, vamos colocar a parte, o nosso forro aqui. Aqui, gente, eu gosto de fazer pique também. Tem gente que diz que, ah, não precisa fazer porque é do mesmo tamanho. Mas eu gosto de fazer o pique também pra achar o meio e a gente põe pique com pique aqui, tá? Então, vamos pôr aqui. Puxar bem aqui, ó. E vamos fazer o pique dos dois lados. Aqui. E aqui, agora, ó, nós vamos colocar frente com frente, pique com pique, ó. Vamos colocar os piques bem certinhos aqui, ó. Alinhamos bem. Eu vou prender com alfinetes pra ficar bem firme isso aqui. Ai, gente, meus alfinetes tão tudo com as ponta rombuda. Ô, meu pai, viu? A gente compra tanta coisa e esquece os alfinetes. Ó. Então, aqui, ó. Vamos prender os dois aqui, ó. Então, direito com direito, tá? Ó. Aqui, ó. Tá direito com direito, né? E nós vamos costurar agora, gente, a volta desse um centímetro aqui, ó. Nós vamos fazer esse retângulo aqui, ó. Nós vamos costurar todinho, que depois nós vamos abrir aqui, tá? Então, vamos costurar ele aqui agora, ó. Deixa eu pôr pra cá. Ó. Gente, é bom sempre fazer um retrocessozinho, ó. Eu gosto de fazer esse retrocesso aqui. Pronto. E vamos fazer, costurar só o quadradinho. O quadradinho não, o retângulo, né, gente? Isso aqui é um retângulo, né? Ó. Aqui a mesma coisa, dois de retrocesso. E vamos fechar esse retângulo aqui. Aqui vai ser a passagem do papel toalha, tá? E vamos fechar aqui, ó. Pronto. Fechamos o quadradinho. Ó. Fechei aqui, certo? Então, ele fica com a costura assim, ó. Ó. Nós vamos costurar o quadradinho, ele fica assim. O que que eu vou fazer agora, gente? Ó. Nós vamos dobrar ele no meio aqui, ó. Vamos dar um pique aqui. E vamos cortar esse buraco aqui, ó. Tá? Nós vamos abrir esse buraco aqui. Então, aqui, a gente dá esse pique. Vem correndo na linha que nós marcamos no meio, aqui. Até meio centímetro, mais ou menos. E damos um pique de cada lado, com cuidado pra não cortar a costura, tá? Ó. A gente vai fazer um Vzinho aqui, ó. Ó. Ele fica assim, ó. Tá vendo? Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Ó. Vamos cortar aqui. Quando faltar meio centímetro, a gente faz o V com cuidado pra não cortar a costura do lado de lá. Então, dos dois lados, ó. Ele fica isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Muito bem. Agora, nós vamos soltar os alfinetes aqui. Vamos pegar essas duas pontas aqui, ó. E passar pelo buraco, ó. Vamos passar aqui no buraco. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ó. E vamos lá no ferro. Agora, tem que ir lá no ferro, tá, gente? A gente tem que ir lá no ferro agora. Ó. A gente puxa bem. Puxa com o alfinete aqui, tá? Ó. Então, eu vou puxar lá no canto, pique com pique lá. Vamos prender com o alfinete. Aqui, ó. O outro canto, a mesma coisa, ó. Pique com pique. Prende com o alfinete. E aqui, a mesma coisa, gente. Ó. Nós vamos puxar isso aqui até o final aqui, ó. Tá? Bem certinho, pra gente poder ir lá no ferro passar, deixar bem assentado, pra gente poder passar a costura pelo outro lado. A minha peça piloto, eu tinha feito com dois centímetros essa abertura, mas ficou muito grande, tá? Eu vou até mostrar pra vocês no final do vídeo a comparação, tá? Meu marido, que é estabanado, disse que ficou melhor, com buraco maior. Eu não gostei, tá? Então, eu aconselho vocês fazerem com um centímetro só. Dois centímetros ficou muito grande, tá? Ó. Então, aqui, ó. Do jeito que ele tá aqui agora, ó. Ficou essa abertura aqui, ó. Ó. Tá? Que é por onde vai passar o papel toalha. Então, nós vamos lá no ferro agora, eu vou lá no ferro, vou assentar direitinho e nós vamos passar uma costura na volta todinha aqui. Então, eu vou passar, passar a costura e já volto aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente continua a execução do projeto. Bem, gente, eu já tô com todo o material aqui, ó. Então, aquele molde redondinho que nós fizemos, ó, eu já recortei ele, já pus a manta e coloquei e fiz o sanduichinho aqui, tá? E aí, eu passei uma costura de segurança na volta toda, em volta das duas tampinhas, tá? Então, tá aqui as duas tampas. Aqui tá a nossa alcinha. Nós vamos começar por ela. Nossa alça aqui, ó, é um... Eu faço ela como a gente faz na alça de bolsa, tá? Então, a gente marca o meio, ó. Marcamos o meio, jogamos pra dentro aqui. E aí, jogamos aqui, ó. Aí, a gente faz isso aqui, vamos dobrar ela aqui e vamos passar uma costurinha de um lado e outra de outro, tá? Então, vamos começar por ela aqui já, tá bom? Deixa eu ligar minha máquina, que pra variar ela tá desligada. Então, vamos lá. Passar essa costurinha e deixar essa alcinha prontinha, que é a alça que nós vamos pendurar, tá? Tá? Pronto, ó, então, ela fica desse jeito aqui. Quem quiser pôr aquele viezinho no meio pra dar uma estruturada na alça, pode pôr. Eu aqui acho que não tem necessidade, então, por isso que eu não pus, tá? Então, fica dessa forma aqui. Vamos reservar essa alcinha aqui junto. Meu zíper tá aqui. Meu cursor tá aqui no cantinho. E aqui, gente, ó. Agora aqui, ó. Nós vamos trabalhar da seguinte forma, ó. Então, tá aqui o meu forro e a minha parte principal. Eu fiz um pequeno matelaçado aqui, ó. Mas não tem necessidade. Quem não quiser fazer esse matelaçado, não tem necessidade. Já estruturei, tá? E fiz o matelaçado aqui nessa parte principal aqui, tá? Vamos reservar isso aqui. Na parte do forro, gente, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos dobrar aqui no meio, no sentido do comprimento. Aqui, ó. E vamos marcar o meio, ó. Vamos marcar o meio aqui. Fazer um piquezinho de um lado. E um pique do outro lado. Aqui. Porque aqui nós vamos fazer uma marcação, tá? Ó, então a gente faz um pique, acha o meio aqui. E vamos fazer uma marcação aqui, ó. A marcação, gente, vai ser a seguinte, ó. Pelo lado do avesso, aqui, no centro. Nós vamos marcar dois centímetros e meio de cada lado, tá? Então, deixa eu fazer essa marcação. Deixa eu pegar meu lápis. Aqui, ó. Eu vou marcar dois centímetros e meio antes do pique, tá? Dois centímetros e meio aqui, bem no meio. Ó. Dois centímetros e meio. E aqui a mesma coisa. Dois centímetros e meio. Bem no meio. E aqui agora, nesse meio aqui, ó. Nós vamos fazer uma linha, ó. Bem no meio, aqui, ó. Até a marcação dos dois centímetros e meio. Então, fica essa linha marcada aqui no meio, ó. Tá? E o que que eu vou fazer aqui, gente? Ó. Nós vamos fazer uma marcação de um centímetro. Tá? Então, nós vamos pôr meio centímetro pra cada lado aqui, ó. Então, nós vamos fazer a marcação de um centímetro aqui, ó. Vamos deixar meio centímetro pra cada lado. Ó. Vamos marcar um centímetro aqui. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Um centímetro. E vamos fazer um quadradinho aqui, ó. Isso aqui nós vamos... Vai ser a abertura por onde vai passar o papel toalha, tá? Ó. Vamos fazer isso aqui. Então, nós fizemos esse quadradinho aqui, ó. Ó. Então, fica esse quadradinho aqui. Deixa eu pôr mais pra baixo. Porque eu acho que é mais fácil vocês visualizarem na mesa. Ó. Então, ficou esse quadradinho aqui, tá? Que que nós vamos fazer, gente? Nós vamos pegar a parte principal aqui. Vamos colocar a parte... O nosso forro aqui. Aqui, gente, eu gosto de fazer pique também. Tem gente que diz que não precisa fazer porque é do mesmo tamanho. Mas eu gosto de fazer o pique também pra achar o meio. E a gente põe pique com pique aqui, tá? Então, vamos pôr aqui. Puxar bem aqui, ó. E vamos fazer o pique dos dois lados. Aqui. E aqui, agora, ó. Nós vamos colocar frente com frente. Pique com pique. Ó. Vamos colocar os piques bem certinhos aqui, ó. Alinhamos bem. Eu vou prender com alfinetes. Pra ficar bem firme isso aqui. Ai, gente. Meus alfinetes tão tudo com as pontas rombudas. Ô, meu pai, viu? A gente compra tanta coisa e esquece os alfinetes. Ó. Então, aqui, ó. Vamos prender os dois aqui, ó. Então, direito com direito, tá? Ó. Aqui, ó. Tá direito com direito. Né? E nós vamos costurar agora, gente, a volta desse um centímetro aqui, ó. Nós vamos fazer esse retângulo aqui, ó. Nós vamos costurar todinho, que depois nós vamos abrir aqui, tá? Então, vamos costurar ele aqui agora, ó. Deixa eu pôr pra cá. Ó. Gente, é bom sempre fazer um retrocessozinho, ó. Eu gosto de fazer esse retrocesso aqui, pronto. E vamos fazer, costurar só o quadradinho. O quadradinho não, o retângulo, né, gente? Isso aqui é um retângulo, né? Ó. Aqui a mesma coisa. Dois retrocessos. E vamos fechar esse retângulo aqui. Aqui vai ser a passagem do papel toalha, tá? E vamos fechar aqui, ó. Pronto. Fechamos o quadradinho. Ó. Fechei aqui, certo? Então, ele fica com a costura assim, ó. Ó. Nós vamos costurar o quadradinho, ele fica assim. O que que eu vou fazer agora, gente? Ó. Nós vamos dobrar ele no meio aqui, ó. Vamos dar um pique aqui. E vamos cortar esse buraco aqui, ó. Tá? Nós vamos abrir esse buraco aqui. Então, aqui, a gente dá esse pique. Vem correndo na linha que nós marcamos no meio, aqui. Até meio centímetro, mais ou menos. E damos um pique de cada lado, com cuidado pra não cortar a costura, tá? Ó. A gente vai fazer um Vzinho aqui, ó. Ó. Ele fica assim, ó. Tá vendo? Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Ó. Vamos cortar aqui. Quando faltar meio centímetro, a gente faz o V com cuidado pra não cortar a costura do lado de lá. Então, dos dois lados, ó. Ele fica isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Muito bem. Agora, nós vamos soltar os alfinetes. Aqui. Vamos pegar essas duas pontas aqui, ó. E passar pelo buraco, ó. Vamos passar aqui no buraco. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ó. E vamos lá no ferro. Agora, tem que ir lá no ferro, tá, gente? A gente tem que ir lá no ferro agora. Ó. A gente puxa bem. Puxa com o alfinete aqui, tá? Ó. Então, eu vou puxar lá no canto. Pique com pique lá. Vamos prender com o alfinete. Aqui, ó. O outro canto, a mesma coisa, ó. Pique com pique. Prende com o alfinete. E aqui, a mesma coisa, gente, ó. Nós vamos puxar isso aqui até o final aqui, ó. Tá? Bem certinho. Pra gente poder ir lá no ferro passar. Deixar bem assentado. Pra gente poder passar a costura pelo outro lado. A minha peça piloto, eu tinha feito com dois centímetros essa abertura. Mas ficou muito grande, tá? Eu vou até mostrar pra vocês no final do vídeo a comparação, tá? Meu marido, que é estabanado, disse que ficou melhor. Com buraco maior. Eu não gostei, tá? Então, eu aconselho vocês fazerem com um centímetro só. Dois centímetros ficou muito grande. Tá? Ó. Então, aqui, ó. Do jeito que ele tá aqui agora, ó. Ficou essa abertura aqui, ó. Ó. Tá? Que é por onde vai passar o papel toalha. Então, nós vamos lá no ferro agora. Eu vou lá no ferro. Vou assentar direitinho. E nós vamos passar uma costura na volta todinha aqui. Então, eu vou passar, passar a costura e já volto aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente continua a execução do projeto. Pronto, gente. Então, eu fui lá no ferro, passei, tá? Aonde nós pusemos pra dentro lá o tecido. E passei uma costurinha na volta toda, ó. Então, ficou a abertura pra passar o nosso papel aqui, tá? Que que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos virar aqui do avesso. Eu prefiro fazer pelo lado do avesso, tá? E vamos passar uma costura de segurança na volta toda da nossa peça, tá? Porque pelo forro eu acho melhor do que pelo lado principal. Bem na beiradinha, ó. Nós vamos só passar uma costurinha de segurança, ó. Só pra prender essa peça aqui, ó, no forro, tá? Eu prefiro fazer pelo lado do forro. Porque o forro, às vezes, fica um pouquinho menor, tá? Então, é melhor a gente fazer pelo forro. Pra gente poder prender direitinho. Prontinho, gente, ó. Então, uma vez a costura de segurança passada na volta toda, aí eu já posso tirar meus alfinetes aqui, ó. Tá? Vou tirar os alfinetes que estavam segurando. Um no outro. Aqui. Certo? Muito bem. Aqui, ó, aonde a gente vê que precisa dar uma refiladinha, ó, a gente refila, tá? Eu vou pegar o meu aqui, já vou até refilar aqui, porque o meu sobrou um pedaço, um pouquinho de tecido, ó. Então, a gente já refila aqui, ó. Meu cortador tá precisando trocar a lâmina. Aqui, ó. Então, já sobrou um pouquinho aqui, sobrou um tiquinho aqui. A gente vai refilando aí onde tem que refilar, tá? Aqui sobrou também, ó, um pouquinho. Eu gosto de deixar a peça bem refilada, gente. Fica muito mais fácil da gente trabalhar com a peça bem refiladinha, bem certinha, tá? Então, tá aqui, ó. Essa é a nossa peça. Então, já colocamos aqui, já firmamos tudo. Então, aqui é o forro, né, a parte de dentro e a parte externa do nosso, do nosso prendedor aqui, do nosso porta guardanapo. Aqui, agora, gente, nós vamos trabalhar com o zíper destacado, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou destacar meu zíper aqui, ó, dessa maneira aqui. E vamos fazer isso aqui, ó. Vou colocar ele de frente aqui, que depois nós vamos ter que virar e rebater o nosso zíper. Então, eu vou colocar ele de frente aqui, ó. E vamos pregar o nosso zíper aqui, ó. Deixando uma ponta pra gente poder passar o cursor depois, tá? Então, eu vou prender um lado. E com o cuidado de depois deixar a mesma ponta sobrando do outro lado, tá, gente? Porque se a gente deixar... Deixa eu erguer um pouquinho aqui. Se a gente deixar uma ponta de um lado e ao outro lado sem ponta, a gente não tem como prender. Depois colocar o cursor, tá? Ó, então aqui, já prendi aqui e já vou rebater o meu zíper, ó. Vamos jogar, joga bem essa costurinha aqui pra trás e já vamos rebater o nosso zíper aqui, ó. Tomem o cuidado de jogar bem pra dentro aí, pra não ficar sobrando, pra depois o zíper não pegar ali, tá? Ó. Pronto. Então, já rebati meu zíper também, ó. Então, o zíper fica dessa forma aqui. Do outro lado, gente, se nós deixamos a ponta, ó. Se nós deixamos a ponta pro lado de cá, nós temos que deixar sobrando a ponta pro mesmo lado, tá? Então, eu vou pegar outra parte do meu zíper, dentinho do zíper mais alto pra baixo aqui, ó. De frente com o meu tecido. Aqui, ó. E vamos pregar o zíper, ó. Vocês notem, ó, que as duas pontas estão do mesmo lado, tá? Senão, depois a gente não consegue passar o cursor. E vamos prender esse zíper aqui, ó. Quem quiser pôr a etiqueta, gente, pode até pôr aqui no zíper a etiqueta, tá? Ó. Dá pra pôr a etiqueta já aqui no zíper. Quem quiser pôr, tá? Eu até acho que vou pôr minha etiqueta já aqui no zíper. Ué, cadê minhas etiquetas, gente? Opa, tá aqui. Deixa eu pôr uma etiquetinha minha aqui. Ó, a gente já põe a etiquetinha aqui, ó. Já costura ela junto na hora de rebater, ó. Tá? Não sei se eu vou pôr... Vou pôr depois na hora que eu estiver rebatendo. Acho que é melhor. Pronto. E agora, eu vou rebater, ó. Ah, eu devia ter posto aqui mesmo. Deixa eu só desmanchar um pedacinho aqui, ó. Pra pôr minha etiquetinha aqui. Pronto. Vou pôr minha etiqueta aqui, ó. Ó. Essa é a hora de pôr a etiqueta, tá? Quem trabalha com etiqueta? Quem não trabalha com etiqueta, não tem necessidade. Pronto. Coloquei aqui. E agora, eu vou rebater o meu zíper. Da mesma forma que nós rebatemos a outra parte, tá? Joga pra dentro aquelas pontinhas, ó. Pra não pegar no zíper depois, tá? Ó. E aqui a etiqueta, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou jogar minha etiqueta pra cá. Pra depois ela também não atrapalhar ali na hora de abrir e fechar o zíper, tá? Pronto. Então, ficou assim, ó. Tá? Ó. Então, tá aqui, ó. Os dois zíperes aqui. Ficou tudo certinho aqui. Certo? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Agora, nós vamos colocar os fundos, tá? Então, pra gente colocar o fundo aqui, gente, nós vamos ter que passar o nosso cursor primeiro, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó. A linha bem, o zíper aqui, ó. Um zíper um do lado do outro. Eu sempre coloco um alfinetinho, tá, pessoal? Eu coloco porque se acontecer da gente tá passando esse cursor e ele abrir, aí já viu, né? Aí dá problema. Então, eu vou cortar aqui uma perninha, ó. Cortar um pedacinho aqui. E vou passar o meu cursor. Opa, quase que o meu cursor vai puxar. Ó. Vamos tirar bem os pelinhos do zíper, que isso aqui atrapalha na hora de passar o cursor, viu, gente? Vamos pôr o cursor aqui de um lado. E aqui já passo do outro, ó. Aqui nós vamos ter que passar ele inteiro, ó. Então, agora eu solto meu alfinete, ó. Nós vamos passar ele inteiro aqui, porque nós temos que fechar o zíper, ó. Fechei o zíper. E aí, nós vamos passar de novo, ó. Aí, a gente abre aqui, passa ele de novo, só pra poder deixar o cursor na metade do caminho, tá? Pronto, aí, ó. Meu cursor já ficou aqui na metade do caminho, tá? Aqui, ó. Então, ficou assim, certo? O que que eu vou fazer agora, gente? Nós vamos pregar a nossa alça, tá? A nossa alça, gente, ela tanto pode ser presa aqui, como ela pode ser presa aqui, como ela pode ser presa no zíper. A outra peça que eu fiz, deixa eu pegar a outra peça pra vocês verem. Aqui. Que foi a minha peça piloto, tá? Ó, a outra peça que eu fiz, ó, eu coloquei a alça no zíper, tá? Mas a gente pode colocar essa alça aqui no meio. Então, essa aqui em especial, eu vou colocar ela aqui no meio. Então, o que que eu vou fazer aqui, gente, ó? Nós vamos centralizar a nossa peça aqui, ó. Ó, ó, bem centralizada certinho aqui. E nós vamos ter que marcar os piques aqui, tá? Então, aqui nós já temos os piques que nós fizemos do meio, que é a abertura. E aqui, até pra gente centralizar depois as tampas, tá? Então, vamos marcar os piques aqui, ó. A gente marca um pique aqui, um pique do outro lado. Aqui, do outro lado, a mesma coisa. Um pique de um lado. Opa! Um pique de um lado. E um pique do outro lado, certo? Então, ele ficou com as marcações, ó. Os piques aqui da abertura, deixa eu pôr aqui. Ó, os piques da abertura aqui. O outro meio, a gente sabe que é o meio do zíper, né? E os piques daqui. Que que eu vou fazer aqui, gente? Nós vamos pegar a nossa alça agora, ó. Aqui. Eu vou pegar a minha alça e vou pôr ela aqui, ó. Eu vou pôr uma aqui, vou prender. Uma peça fechada mesmo. Quem quiser fazer com ela aberta, passar o cursor depois, pode passar o cursor depois, tá? Mas o meu, eu acho que não tem necessidade, porque a gente só vai prender a alça, tá? Ó, bem no pique aqui, eu tô prendendo uma alça. Ó. Pronto, prendi uma alça de um lado. Essa alça não precisa ficar muito grande, ó. E aqui eu vou prender a outra alça, ó. O outro pique do outro lado aqui, eu vou prender a outra alça. Pronto, prendi. Ó, prendi as duas alcinhas aqui, certo, ó? Então, as duas alcinhas de um lado e de outro. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. E vamos prender com o alfinetinho aqui no meio, pra ela não atrapalhar a gente na hora da gente tá fechando a nossa peça, tá? Ó, que agora nós vamos colocar os nossos... Os nossos fundos, né? Aqui. Então, pronto, ó. Fechei aqui. A alça tá colocada aqui. Eu vou acertar, vou cortar esse excesso de zíper aqui, ó. Esse excesso de zíper. E do outro lado a mesma coisa, ó. Vou cortar o excesso do zíper. Pronto. Então, tá toda refiladinha a nossa peça, ó. Gente, é uma peça rápida até de fazer, tá? Não é difícil de fazer, não. O que que eu vou fazer aqui agora, gente, ó. Quem quiser deixar o viés externo, coloca a tampa assim. Eu vou deixar o meu viés interno. Então, eu vou virar aqui, ó. Vamos virar a nossa peça. Pra cá. Ó. Dessa forma aqui, certo? E agora, eu vou pegar o meu... O meu redondinho, vou fazer os mesmos quatro piques que nós temos aqui na peça, tá? Então, eu vou dobrar aqui no meio, ó. Vou fazer um pique aqui. Um pique do outro lado, ó. Vamos fazer quatro piques. Vamos pegar aqui, ó. Pique com pique. E vamos fazer aqui, ó. Um pique daqui. E um pique do lado de cá. E o outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Um pique nos quatro cantinhos, pra gente casar esses quatro cantos com os piques que nós demos na peça, tá? Pronto. Já tá aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar. Aqui, ó. O pique da abertura aqui, com o pique da abertura aqui, ó. Tá? Eu vou pegar aqui e vou alfinetar. Ixi, meu Deus. O que que houve? Ô, Lila, faz favor, amor. Isso não é hora de você tá latindo na cabeça da mamãe, né? Ó. O outro pique do lado de cá, nós vamos pôr no meio do zíper. Aqui, ó. No meio do zíper. Ó. O outro pique, aqui, ó. No meio do zíper. Nós vamos ter que casar os quatro piques do, 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 do... Que nós marcamos, tá? O outro aqui, no pique aqui do canto. Ó. Eu gosto, gente, de colocar sempre pro lado de fora. Eu costuro sempre pro lado de fora. Nunca pelo lado de dentro aqui, tá? Ó. Vamos colocar aqui. E o outro piquezinho do lado de cá, a gente casa com o piquezinho da alça de cá, ó. Tá vendo? Então, ele fica bem casadinho. Ó. E agora, a gente vai distribuir isso aqui, ó. Ó. Que aí, já, quando os piques já estão todos casados, ó. Não tem onde dar errado, tá, gente? Ó. Ele fica todinho casadinho, ó. Pra gente poder costurar certinho. Ó. Ele fica todinho certo, ó. Ai, alfinete rombudo. Ô, Jesus. Misericórdia. Aqui, ó. Então, gente, ó. Ficou todinho casado. Por isso que a gente precisa dar os piques pra não sobrar nada, ó. Tá vendo? Ele vai ficar dessa forma aqui. Então, eu gosto de costurar, gente, assim, com a peça em pé, tá? Eu não gosto de costurar aqui por dentro, tá? Então, eu vou costurar essa parte aqui. Vou aplicar o viés pra vocês verem como é que faz. E depois, eu vou fazer outra peça do outro lado de cá. Vocês já vão ver a peça pronta já com o papel dentro, tá? Vou fazer só um lado pro nosso vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Então, ó. Eu gosto de costurar com a parte de cima, assim. Gente, uma ferramenta que eu uso muito quando é peça curva é o agulhão. Mas, quem não tiver o agulhão, pode usar o desmanchador de costura também. Só pra apoiar, tá? Na hora que a gente tá costurando. Eu uso o agulhão, acho bem bacana. Porque ele apoia pra gente. Porque com o dedo a gente não consegue empurrar direito a costura. Mas o agulhão ajuda, tá? Então, aqui, ó. Vamos costurar a nossa peça aqui, ó. Vamos costurar o nosso redondo aqui, ó. Então, já tirei aqui, ó. E vamos costurar. Ó, eu vou apoiando com o agulhão, gente, ó. Olha que beleza que fica, ó. A gente vai apoiando com o agulhão. Ele nos auxilia na costura sem a gente pôr o dedo embaixo da agulha ali, ó. Tá? Ó. Então, é só ir com calma que costura rapidinho, ó. O agulhão auxilia tanto na colocação do viés, tanto na costura aqui que eu tô fazendo, quanto depois na colocação do viés, tá? Ó. É muito bacana. E ela, a gente costurando pela parte maior aqui, eu acho também mais fácil, tá? Ó. A gente vai costurando bem com calminha, ó. Ele nos ajuda muito o agulhão. Ou o desmanchador de costura, porque também é fininho, né? Então, a gente pode usar o desmanchador de costura também pra apoiar a costura aqui. Vamos virando com calma. Ó. Já tô terminando aqui, ó. Já tô chegando no final da minha costura aqui. Pronto. Já acabei. Já costurei aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tirar essas linhas penduradas. Ó. Então, ele já costurei, ó. Ele ficou dessa forma aqui, ó. Costuradinho. O que que eu vou fazer aqui agora, gente? Pra facilitar o meu trabalho, ó. Aqui. Então, eu vou pegando a tesoura aqui, gente, ó. E vou refilando. Lógico, com muito cuidado pra gente não cortar a costura, ó. Deixa essa costura o mais fininha que vocês conseguirem, tá? Porque na aplicação do viés, facilita bastante, ó. Então, ó. A gente vai refilando aqui, ó. Vai refilando, ó. Deixa o mais fino que vocês conseguirem pra não atrapalhar na hora de colocar o viés, tá? Ó. A gente vai deixando fininho. Mas, cuidado pra não cortar a costura, hein, moçada? A gente que vai cortar e corta a costura. Ô, meu pai. Ó. Só vai tirando os excessos mesmo, ó. Porque aí sobra a manta. Sobra a manta dos dois lados, né? Então, ó. A gente vai só refilar aqui, deixando essa costura bem fininha, ó. Ó, deixei bem fininho já, certo? Muito bem. Agora, nós vamos aplicar o nosso viés por dentro aqui, tá? Então, deixa eu pôr aqui. Já tô com o meu viés aqui no meu suporte. Ó. E vamos começar a aplicação do viés. Da mesma maneira que a gente aplicou, que a gente fez a curva toda aplicando a peça, ó. Nós vamos dobrar a pontinha do viés aqui, ó. Com a perninha dele fechada, ó. Dobra a pontinha do viés aqui. Só pra ele poder dar acabamento depois. E vamos posicionar aqui e vamos aplicar o viés. Eu vou fazer só de um lado, tá, gente? E com a ajuda do agulhão, ó. A gente vem costurando, ó. O agulhão ajuda, sabe? Ele vai dando apoio. Faz tempo que eu tô pra mostrar isso pra vocês e eu acabo que eu esqueço. Mas, quando tem uma peça muito curva, assim, eu acho muito fácil a gente usar o agulhão pra apoiar. E aí E aí Já tô chegando no final aqui, ó. Porque agora, gente, nós estamos num problema sério, né? O pessoal não pode pôr toalha no banheiro. Às vezes a gente recebe uma visita em casa, embora as pessoas não estejam se visitando muito, né? Mas até pras pessoas de casa mesmo. É bom que vai pra rua e volta. Ao invés de ficar enxugando a mão aí em toalha de rosto, a gente deixa isso aqui no banheiro, sabe? No banheiro, na cozinha. Bom, passei o viés, agora nós vamos desvirar, ó. Vamos desvirar ele aqui, ó. Pronto, ó, já desvirei todo o viés aqui. E agora, nós vamos rebater esse viés, gente. Agora, nós vamos ter que rebater pelo lado de dentro, tá? Então, a gente põe a pontinha pra dentro ali, ó. E vamos rebater isso aqui, ó. Também, com a ajuda do agulhão, vai ser uma beleza pra rebater esse viés, gente, ó. A gente vai ajeitando o viés aqui, ó. Quando eu falo pra vocês, refilem bem, é exatamente por isso, ó. Pra ficar fácil da gente poder rebater, tá? Porque o viés vai ficando grosso e aí fica ruim pra gente rebater. Aí, é só ir apoiando com a pontinha do agulhão, ó. Do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Vai que vai que é uma beleza, ó. Só vão ajeitando bem a peça pra não pegar nada embaixo, tá? E vamos virando aqui, ó. E o viés fica bem bonitinho, sabe? Ele fica bem passadinho, bem bonitinho. Não fica torto, nada, porque o agulhão vai dando esse apoio que a gente precisa, tá? Já tô chegando no sinalmente. Prontinho, gente, ó. Então, ele fica dessa forma aqui, ó. Eu não vou mostrar o outro lado, tá? Pro nosso vídeo não ficar longo demais. Mas ele fica assim. Tá? Só vou desvirar pra vocês verem como é que vai ficar do outro lado. Depois eu viro ele de novo pra eu poder fazer o outro lado, tá? Ó. Aí, a gente ajeita bem aqui, ó. Só ajeitar bem esse viésinho aqui. Ó. Aqui, ó. E aí, ele fica ajeitadinho assim, ó. Tá vendo? O redondinho ficou meu, ainda não tá bem certinho, porque eu não desamassei direito, ó. É só a gente ir ajeitando assim, ó. Vai fazendo isso aqui, ó. Esse movimento, ó. E aí, o viés vai assentando lá dentro, ó. E ele fica assim, ó. Esse fundo vai ficar assim. E do lado de cá, eu vou fazer o mesmo fundo. Só que eu não vou mostrar, gente. Porque eu já mostrei o lado de cá, tá? Então, eu vou desvirar aqui pra fazer o outro lado. E aí, eu já volto pra gente conversar. E vocês verem que peça que ficou muito bacana, tá? Eu procurei na internet, não vi ninguém dando esse tipo de peça, tá? Isso aqui foi uma invenção minha, porque até foi meu marido que me falou, que ele esteve numa loja. Ele falou, ah, eles precisavam inventar um negócio aí de fazer, de colocar papel toalha dentro, pra não ficar pondo a mão no papel toalha. Eu achei bastante interessante, tá bom? Então, eu vou terminar a peça. E eu já volto pra gente poder conversar e ver o que nós vamos dar na nossa próxima aula. E aí, pessoal, gostaram do projeto de hoje? Vocês viram, gente, não tem segredo. É um projeto muito fácil, tá? Eu passei o molde aqui, desses dois fundos aqui, né? Que é o único molde que a gente vai ter que usar esse fundo aqui, né? É um projeto rápido, fácil e muito prático, gente. Isso aqui é uma peça que eu acho muito útil. Muita gente aí já deu porta papel toalha de várias formas aí, né? Mas eu achei melhor fazer ele assim, fechadinho, tá? Porque aí as pessoas não secarem a mão e tudo. Na hora que puxa o papel daqui de dentro, ó, né? Ele não fica aí molhando. A pessoa com a mão molhada, às vezes, pega na peça, né? Aqui acaba molhando o resto do papel toalha. Então, eu achei uma coisa assim, bem bacana, bem legal. Eu procurei aí na internet, de um modo geral. Não achei nenhum. Todos os portas toalhas, papel toalha que eu achei, eram de maneiras diferentes. Então, eu espero que vocês tenham gostado do projeto. Que é um projeto rápido, fácil e, no momento, muito útil, né? Então, gente, o projeto foi esse, né? A lista de material tá toda aqui embaixo. Bem como todos os meus parceiros. A MacNunes, que entrega máquinas para o Brasil inteiro. São os nossos parceiros aí em máquinas, direct drive, como a minha Z5 aqui que eu trabalho, que é uma benção à minha máquina, tá? Bem como máquinas de transporte duplo, cortador de viés, galoneira, overlock. Gente, todo tipo de máquina que vocês imaginarem, peças e acessórios, a MacNunes entrega no Brasil inteiro. Então, os contatos estão todos aqui embaixo. E também os cheirinhos da Maria Carolina, que é ela que entrega os meus cheirinhos aí que eu coloco nas minhas peças, né? Minhas peças vão todas perfumadas para os meus clientes. É só entrar em contato com a Maria Carolina, que ela também entrega para o Brasil inteiro, certo? Gente, falando novamente da maratona do bebê prático, tá? Nós vamos ter a maratona aí a partir de segunda-feira. Será dia 20, 21, 22, 23, 24 de julho. Nós vamos ter essa maratona da estaca zero em costura criativa. Gente, vocês que querem aprender, querem criar o ateliê de vocês, fazerem peças para venda, peça para uso próprio, saber qual material que a gente pode usar, quais são os materiais necessários, os materiais que são auxiliadores na nossa profissão. Então, tudo isso eu vou entregar para vocês, assim, carinhosamente. Eu tenho trabalhado bastante, né? Levantando cedo, montando conteúdo para vocês aí, para que a nossa maratona não seja a primeira, tá? Não seja a primeira e única, mas que a gente possa estar aí tendo muito mais maratonas do bebê prático aí, ajudando e auxiliando as pessoas que, no momento, não podem ter aulas presenciais, tá? Então, nós vamos pegar da estaca zero, gente. O curso é todo apostilado, com moldes em PDF e tudo. Então, os links, os links, são dois links, gente, que vocês vão ter aí. É o link de inscrição, que está aqui embaixo do vídeo, antes da lista de material, vocês vão encontrar dois links. Um é para a inscrição da maratona, e o outro é para participar do grupo. Por quê? Porque as aulas serão enviadas para vocês. Eu vou enviar os links das aulas. Essas aulas não vão estar disponíveis aqui no YouTube. Só vai receber o link da aula as pessoas que fizerem a inscrição. Então, vai lá, preenche os dados direitinho. Gente, depois vocês analisem certinho. Se preencheram o e-mail direitinho, o telefone de vocês com o WhatsApp certinho, tá? E embaixo vai ter um link do WhatsApp. É um link só para a maratona. Não é link de bom dia, boa tarde, boa noite. É só um link para conteúdo. Esse conteúdo aqui, ó, que é a primeira apostila. Essa é a primeira apostila, gente. Todas as nossas aulas terão a apostila, e terão os moldes disponibilizados para vocês em PDF, tá? Essa é a nossa primeira apostila. Vai ser enviada para vocês pelo WhatsApp. Então, quem não estiver no grupo, não vai receber o material complementar. Esse material está com tudo explicado. E no final, ó, ele tem lugar para vocês fazerem anotações, tá? E as aulas serão entregues para vocês no dia 20. No dia 21, eu vou avisar para vocês o horário da live para tirarmos dúvidas. Aí nós vamos estar aí tirando dúvida de material, daquilo que foi dado, que metragem. Tudo, gente, da estaca zero. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sou extremamente detalhista. E eu vou ensinar para vocês da estaca zero, sem nenhuma cartinha na manga, não, tá, gente? Eu vou ensinar mesmo, tá? A gente tem que fazer a nossa parte como artesão. E vocês aí do outro lado, eu sei que têm fome de aprender. Então, eu quero ensinar para vocês da estaca zero, com o maior carinho, com o maior amor. E aí eu vou estar avisando através do WhatsApp, do grupo, o horário da live. Eu posto a aula no dia 20, no dia 21 nós fazemos a live. Posto a aula do dia 21, no dia 22, nós fazemos a live. Posto a aula dia 22 e assim sucessivamente até o dia 25. Então, nós teremos lives dia 21, 22, 23, 24 e 25. As aulas serão enviadas no dia 20, 21, 22, 23 e 24. E nós vamos fazer as lives para tirar as dúvidas, serão avisadas dentro do grupo da maratona. É um grupo só para conteúdo, certo, gente? Então, eu aguardo vocês, espero que seja muito proveitoso. Essa é a nossa primeira maratona de muitas que virão por aí. Eu tenho certeza disso, tá bom? Então, já me estendi demais. E eu espero vocês, então, segunda-feira. Já estarei aí enviando aulas. E vocês aí estarão estudando e aprendendo da estaca zero comigo, certo? Vocês, quero que vocês saibam que é com o maior amor, o maior carinho, que eu estou fazendo esse trabalho, tá? Como tudo que eu sempre faço, sempre que eu me dispus a fazer na vida, com a graça de Deus, eu sempre fui muito abençoada, sempre sou muito abençoada por isso. E eu quero passar o pouco ou o muito que eu sei para vocês aí do outro lado, tá bom? Então, a gente se encontra na maratona dia 20 e sexta-feira temos vídeo normal. Não decidi ainda o que eu vou fazer devido a essa correria aí da maratona, mas, com certeza, nós vamos fazer um projeto bem bacana aí na sexta-feira também, tá bom? Então, beijo no coração de todos, um excelente final de semana e até a maratona, gente, que eu vou aguardar vocês com todo carinho, tá? Beijo! Beijo!